Você não vai parar Você não vai parar Não vai morrer Nem desistir Toda história tem começo, meio e fim Eu não vou parar Mas Deus não vai deixar você morrer Na guerra vai mandar Reforçar Você não vai parar Não vai morrer Nem desistir Estás tendo, mas ainda estou da luz Você não vai parar Não vai morrer Nem desistir Toda história tem começo, meio e fim Não vai parar Não vai te matar Não vai te parar Vai se acalmar Deus vai mudar reforço Essa depressão Não vai te matar Não vai te parar Vai se acalmar Deus vai mudar reforço Essa depressão Não vai te matar Não vai te parar Vai se acalmar Deus vai mudar reforço 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 Essa depressão Não vai te matar Não vai te parar Vai se acalmar Deus vai mudar reforço Você não vai parar Não vai morrer Não vai morrer Vem ver se Desperido vai sair da resta da luz Não vai morrer Não vai morrer Vem ver se Deus vai te parar Não vai morrer Então vai morrer Essa depressão Não vai morrer Vem ver se Legenda Adriana Zanotto